Não falta isso, não, não falta isso, não falta isso, não falta isso com meu marido, Vai, limpo aí! Fica aí, fica aí! Fica aí, volta aí! Eu não quero nada! Eu não quero fazer ele! Eu não quero fazer ele! Você não vai fazer isso! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Cheio de feio! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica ali! Fica ali! Amém! 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 Pega essa bosta! Sejam a última coisa do mundo que eu faça! Eles vão pagar a combada de filha do avô! Opa! É tudo recalcado! Tudo recalcado! Não conseguiram ser nada na vida! E pega esse momento aqui como se fosse o momento máximo da vida deles! Cabado de idiota!